Paola Oliveira está aproveitando as férias para se exercitar. A atriz compartilhou em seu Instagram um clique da corrida matinal que fez nesta terça-feira, 9, férias sim, parada nunca, treino do dia, disse ela. A loira está de folga das telinhas desde o fim de A Força do Querer, em que viveu a policial e a lutadora Geisa. Em entrevista para quem, ela falou um pouco sobre a sua rotina. Legenda Adriana Zanotto